Olá pessoal, olha pessoal, eu vou fazer uma, eu vou levantar aqui ó pessoal, ela tem as batatas aqui ó, ela é de galha, ela destaca pessoal, olha que coisa linda, olha como que ela está florida, olha de manhã cedo, olha como ela amanheceu, molhadinha, olha que bonita pessoal, muito linda, só que ela está precisando, gente, cortar ela aqui ó, eu vou cortar esse galho, vou fazer outra estaquinha e vou cortar ele aqui, eu estou esperando que eu estou com dó de cortar ela fora, mas tem que cortar, ela está muito comprida, olha como ela está pessoal, olha que magrela, só que gente, ela criou a batata aqui ó, ela tem aqui dentro, olha lá, dá para ver ali ó, eu vou ter que levantar, vou cuidar com carinho para ela colocar a batata, ela está para fora pessoal, vou mudar ela, ela está aqui já faz tempo e ela está precisando, olha como é que está feinha aqui ó, ela deu aqui mas, olha que linda gente, só que ela está muito comprida pessoal, dá uma olhada, comprida, comprida, olha a minha mão, olha, é um galho pessoal, olha que coisa linda, eu vou fazer o levantamento de caldex dela, porque ela está, ela já criou aqui ó, o caldex dela ó, olha ali, levantar aqui ela vai ficando igual aquelas outras que é natural assim, de semente, as de galho também cria gente o caldex ali embaixo, só que é diferente né, mas cria, muito bonita né pessoal, vou fazer, vou cortar ela, vou esperar ela cair, estou filmando hoje, depois eu coloco junto, vou esperar cair essas flores dela, que eu estou com dó de cortar ela, vou cortar e vou fazer um levantamento, muito linda né gente, olha, que coisa fofa pessoal, olha, olha, linda, linda né, pessoal, eu estava pensando em cortar essa e mudar ela, mas eu pensei bastante, eu estou com dó, olha que coisa linda, corta fora gente, olha, eu vou cortar ela outro dia, vou deixar ela, ó pessoal, aqui eu já preparei ó, o vaso, o vaso é um vaso, foi um dos meus primeiros vasos que eu fiz, está feio, mas eu vou passar uma muda para cá, que ela está no vaso também, mais ou menos desse tamanho, só para a gente ver, tá, eu vou mudar essa daqui, ela também é de galho pessoal, ó, ela também é de galho, ó, essa eu vou mudar ela também, ó, vou mudar ela para nós ver como que ela está o galho dela, e aqui eu coloquei o carvão, que é por causa do buraco, gente, do vaso, a rosa do deserto não pode ficar muito encharcada pessoal, então colocando assim, tampando o buraco, mas deixa uma vaga por baixo, que coloca a terra, a água sempre vai sair, que não pode encharcar a terra, e aí pessoal, vou mostrar aqui, eu tenho outras mudinhas, ó, essa que já está até querendo dar flor, ó, quando eu faço minhas estaquias, eu enfio elas tudo assim em vasinha de litro de pet, ó pessoal, isso aqui tudo já pegou, esses dois aqui estavam encolhidos, quando eu fui lá, deixa eu voltar aqui, ó, esses dois aqui, eu coloquei aqui dentro só para não ficar jogada, olha aqui, esses dois galhinhos, esse aqui também grugidinho, mas pegou também já, gente, ó, né, ó, vai ter que fazer um vaso, eu estou fazendo vasos aqui, não vou mostrar meus vasos agora, deixar elas por enquanto aqui, né, que é só, foi só para mostrar para vocês, e tem uma coisa também pessoal, que eu quero mostrar, eu vou, vou soltar essa terra aqui para vocês verem uma coisa, vamos ver se isso vai aparecer, teve umas que eu coloquei, que não deu para mostrar, por causa que eu esqueci, tirei, não mostrei, deixa eu mostrar uma coisa, quando vocês plantarem um galho, espera aí pessoal, esqueçam para tirar a terra, não estou judiando dela, vamos ver se essa aqui vai ter também, tem umas pessoal, que quando você planta elas, ela pudrece embaixo, só que a raiz fica dentro, eu quero ver se eu consigo uma dessa para vocês verem, esses galhos aqui é tudo muda que já pegou, gente, é galhinho que já pegou, ela se você cuidar pessoal, ela vai, com o tempo elas criam, batata também, gente, ó, que nem eu falei, essa daqui ó, ó, essa aqui ela é de galho também, olha, aqui tem um mamão junto com ela, vou tirar esse mamãozinho, mas olha aqui, aqui está o galho, olha aqui, eu já subi um tanto dessa batata para fora, ela já está na hora de subir de novo a batata dela mais para cima, só que hoje eu não vou subir para o vídeo não ficar muito longo, e eu não tenho ninguém para filmar para mim, então eu só estou mostrando para vocês, aqui estão umas estaquinhas, deixa eu tirar aqui, que eu quero ver se esse aqui está do jeito que eu estou falando para vocês, eu quero mostrar uma coisa aqui, deixa eu tirar aqui, vamos tirar a terra, estou amassando aqui, para não puxar ela de qualquer jeito pessoal, aqui, vamos ver se dá para sair ela agora, hum, essa aqui não tem, né, tem uma pessoal que ela pudrece aqui, mas por dentro está a raiz, vamos ver outra aqui, vamos ver se tem outra aqui, se tiver outra que estiver do jeito que eu estou falando para vocês, aí eu vou mudar elas, vou pôr elas no, deixa eu ver essa, se essa daqui não está do jeito que eu falei para vocês, vamos ver, né pessoal, vamos ver aqui, temos que pudrece gente, pudrece por fora aquela pelinha, mas dentro daquela pelinha pessoal, está o, gente olha como é que é, segurar o celular e filmar pessoal, veja, estou tentando segurar o pote aqui onde eu plantei a rosa, o galhinho, o galhinho está bem grudado pessoal, eu não estou querendo puxar ele, deixa eu apertar mais um pouquinho a terra aqui, aí, gente, quando você tem alguém filmando para você e ajudando, é bom, olha aqui, ele já está começando a formar as raízes, gente, vou plantar ele num vaso, aí vou tampar até aqui, vou plantar, vou colocar ele num vaso novo, e vou cortar essa pontinha dele aqui que está feinha, aqui é um lugarzinho meio feinho, porque é o lugar onde eu faço meus artesanatos e minhas plantas, então, tá, não achei uma para mostrar para vocês, que ela pudrece um pedaço, ela pudrece assim, gente, o caulo aqui fica aquele, fica só pele, aí você pensa, quando você tira aquilo, a raiz está dentro, é incrível, isso aqui é tudo de galho pessoal, já está engrossando, gente, vai virar um caldex, igual aquela ali, olha aqui, só para vocês verem, gente, olha a diferença, entre uma grande, olha aqui, só para vocês verem, ela vai ficar igual essa daqui, olha que bonita, gente, olha o tamanho da batata, isso aqui, vai virar a batata, vai igual essa outra, gente, eu deixei, só para vocês verem, olha, estão vendo, gente, olha, isso aqui, vira caldex também, não é aquele que ela nasce, mas forma também, pessoal, esse galho aqui, esse galho grande aqui, já foi um galhinho desses, legal, né pessoal, muito bonito, né, então tá, vamos arrancar aquela ali para ver, eu vou desligar um pouquinho, gente, porque já volto, por causa que, senão vai ficar muito longo o vídeo, olha aqui, gente, arranquei ela, olha aqui, e essa daqui também, já tá engrossando, pessoal, ó, ela teve, quando eu plantei ela, o galho, pode ver, teve uma pequena falha aqui, mas não deu nada não, tá sadio, tá saudável, não tá doente, ó, eu vou agora ajeitar ela, para plantar ali, pessoal, e é mais, essa aqui, eu vou ter que cortar ela ali, para ela brotar bastante, agora, eu já vou tirar só essa ponta aqui, essa ponta que tá feinha, essa pontinha aqui, gente, ó, que coisa bonita, pessoal, vale a pena, gente, vocês fazerem, elas de galho, vou colocar a terra ali agora, o adubo, tudo, gente, vale a pena, tá, olha essa aqui, é um gainho, já tá com flora, começando da flora, aí, mas vale a pena, pessoal, que nem eu falei, olha aqui, vai virar, uma limpa, uma limpa rosa do deserto, gente, isso aqui, já vou subir o caldex dela também, vou cortar ela por aqui assim, para ela engrossar, quando ela estiver tudo, já pode, umas outras que eu tenho ali, pessoal, e quando tiver, tudo pronta, tudo com flor, florescida, lindas, eu vou mostrar para vocês, tá, gente, já vai, peraí, pessoal, já replantei ela, como ela ainda não tem abatada, ela só subiu um pouquinho aqui, para ficar mais raso, pessoal, eu cortei a ponta, está aqui, a ponta dela, essa rosa, ela é branca e simples, olha pessoal, ela sangra, é branca, é uma ceva, que sai o sangue dela, pessoal, aqui, a gente dá uma secada, e aí, vai passar aqui, canela, a canela minha está aqui, não tem como eu mostrar para vocês, passando, por causa que, como eu disse, eu que estou filmando, né, então é isso, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês, aonde que eu vou colocar esse galinho, eu não perco um amudinho, gente, olha aqui, das outras minhas, que eu pudei, eu coloco uma bacia aqui, enfio elas tudo aqui, gente, vocês colocam ela, vou colocar essa aqui, nesse cantinho, aí, colocando ela aqui, eu vou pôr mais um pouquinho de terra depois, quando ela pega, eu mudo daí no vaso, gente, ou aqui, ou das vasinhas, assim a gente coloca, tá, pessoal, aí, ó, pega aqui uma beleza, é difícil vocês perder, um galho, gente, rosa do deserto é cara, então, o que a gente vai fazer? Muitas mudinhas, de galho, gente, olha que coisa fofa, às vezes vocês tem uma amiga, um amigo que tem, vai podar, já pede o galinho, tá, para ficar essa maravilha, que está aqui, ó, né, gente, vou tirar esses pés de mamão daqui, aqui, tá minhas plantinhas junto, que eu coloquei, e é isso daí, gente, se vocês gostou, se inscreva no canal, dá o like, compartilha com os amigos, e essa daqui, pessoal, depois eu vou cortar ela também aqui, só que vou esperar cair essa flor, porque ela tá muito linda, eu tô com dó, e aqui ela já tem a batata também, essa tem a batata, pessoal, e é isso daí, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe todos vocês,